Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrelato tá, estamos na primeira, eita, estamos na 31ª, isso Samuel, calma, estamos na 31ª rodada aqui do campeonato francês, tá, e vamos jogar contra a EA Games, depois contra o Sochou, depois tem a escala de final da Copa, e o jogo contra o PSV, mais o jogo contra o Toulouse, beleza? Estamos chegando no finalzinho cara, o próximo vídeo já termina, tá, a temporada, e no próximo, no próximo episódio, vamos ter a Copa América aí de uma vez, vai ser muito da hora, tá, então eu conto com o apoio total de vocês aí, beleza? Quem já tava vendo o vídeo aí, já deixa seu like que o vídeo vai ser massa, beleza? Então é isso aí, vamos lá, partida contra EA Games, e é isso, vamos lá velho, eu falo EA Games porque tem EA ali ó, aí eu já assisto meu também, acho que é italiano também, você fala EA, nome desse time aí, ah, eu acho, não sei, não sei se estou inventando, não sei se eu já ouvi falar, mas é isso aí velho, olha só, uma agilidade do Chape, ah, da hora hein, então é isso aí cara, nossa habilidade aqui, pra quem não sabe, tá, estamos ali com o Equilibre 95, é o nosso mau destaque, resistência 88, potência de chute, 89, agressividade 93, temos ali o salto também, 86, né, muito útil essa habilidade aí, pra gente tá cabeceando, né, então vamos lá então, partiu, jogo contra EA Games. Beleza, eles estão em último ainda cara, Precisa fácil esse jogo aí mano, estamos em sétimo ali tá, a gente vai buscar pelo menos a Europa League, é, é o possível que a gente pode, o máximo que a gente pode fazer ali, e vamos tentar ganhar todas as partidas aí, né, porque a Europa League é importante cara, por mais que é bem provável também, que eu saia no final da temporada, mas eu quero buscar a Europa League pelo menos pelo Montpellier, tá ligado, não pra mim, mas sempre pelo Montpellier, isso aí cara, gente, por mais que a gente esteja em sétimo também, a gente é o time que menos marcou o gol, né, vale ressaltar isso também, por mais que a gente esteja em sétimo, até o, e esse time aí que a gente vai jogar contra fez mais gol que a gente, tá ligado, então a gente tem que ficar esperto nisso também, a gente só empata o cara disso, não a gente não marca gol, cara, acho que lá que a nossa defesa é boa, sensacional, mas, a gente tem que marcar gol também na saca, tem que se movimentar mais, ultimamente eu tô vendo isso, mas, você tem que ver isso sempre, então vamos lá, partiu, nossa, que pancada, hein, chamada, hein, chão, tem um zinho ali, vou cruzar lá, nossa, cruzamento feio, hein, tá bom, tô vendo que tá bem fácil, né, pra gente passar ali, quando jogaram individual ali, foi fácil de passar deles, os zagueiros deles, então, não existe essa qualidade assim, mas, vamos ver que a gente vai conseguir aí, tomei a hora de jogo já, e foram poucos momentos pra gente, né, na verdade foi o primeiro que ele, vamos buscar, velho, vamos lá, olha, deixa o jogador pegar, não mais, não, droga, velho, ah, que droga, errei, porque eu tinha uma chance incrível agora, cara, vamos lá, cara, cheguei de novo, nossa, que golaço, tá lá, mano, driblei, goleiro, bateu, bateu na trave, entrou ainda, cara, como assim, velho, moleque, hein, olha isso, velho, nossa, ele ligou, nossa, velho, golaço, hein, nossa, que isso, caraca, foi bolado agora, hein, golaço, tá lá, mano, 1 a 0 pra nós, olha só, bc de costa ainda, salta ajuda bastante, boa, isso aí, deixa passar não, o poder já tava lá, de qualquer jeito, bateu, nossa, tá bom, isso aí, 1 a 0, o meu, mano, quando eu vi, eu vi, eu senti uma certa diferença ali, cara, uma diferença muito boa, né, porque quando, joga individual com a setinha vermelha, cara, GG, ninguém me para, cara, ninguém mesmo, então vamos torcer pra pegar mais setinha, mais seta vermelha, porque assim é bem melhor jogar, beleza, isso aí, Lyon ganha de 2 a 1 do Nantes, PSG ganha de 1 a 0 do Toulouse, Lyon Marcelo ganha de 2 a 1 do Bastion, mano, que perdeu 2 a 0, isso aí, beleza, setinha verde, é boa, né, estamos em sexto lugar, subimos ali, conseguimos, cara, agora a nossa, nossa busca é o, PSG né, cara, porque qualquer derrota, cara, se liga, tá geral que 45 pontos, cara, abaixo de mim, qualquer derrota, então, é, é feio, né, já era pra nós, então vamos torcer pra, PSG também, não ganhar, caso a gente dê um troço, beleza, então vamos lá, próxima partida contra o Socho, assim, também, Socho que é bom, um time bom, não estamos na zona de classificação, mas, eles podem ter trabalho, vamos lá então, o ato, não entendi nada, esse chute, caraca, tá bom, né, chute não, esse cabeceito já, ah, sei lá que foi, nem lembro, tá lá, mano, mais um gol, é isso aí, mano, vale ressaltar, também, cara, que foi contra esse time, que eu fiz dois gols, tá, inclusive, eu fiz um golaço, cara, dois golaços, meio de campo, mano, aí, ó, tá lá, velho, mais um gol, caraca, tão um bichão, velho, tão um bichão, hoje a gente vai ter que se classificar também na Copa, né, cara, e ver isso também, lembrando que a gente pode terminar essa temporada com um título, cara, título da Copa, vamos lá, que a gente vai obedecer a Copa também, nunca ganhei um título ainda nesse monstruo laço, tá, três anos de carreira, só os títulos individuais, como o melhor, melhor jogador do, é, os onze melhores, né, jogadores de, coisa, entretanto, esses títulos básicos individuais, mas título mesmo, título, título mesmo, não ganhei não, falta isso, moleque, falta, ih, lesionaram, não, calma nada, calma nada, o cara tá, é, o cara tá machucado ali, cê é louco, ó, sai, irmão, cara, é o, assistente do time, ah, não sei bater falta não, cara, não deixa, isso, achei que ia tomar, tá até desanimando aqui, wow, boa, cara, conseguimos ganhar ainda, velho, caraca, agora vamos torcer pro, Santichini ter perdido, né, cara, eu sou o terror do Sochou, mano, espero mesmo, vamos ter três gols nele já, beleza, Santichini, Santichini passou, empatou, então, estamos um ponto agora atrás dele, né, PSG também ganhou de 2x1, é, o Leão ganhou de 2x1, e o Marcelo empatou 1x1 com o Toluso, beleza, mano, que eu não vou falar mais, porque ele não importa muito, por enquanto, até ele sem problema, né, vamos lá então, cara, mais uma vitória, graças a Deus, conseguimos ali, né, então vamos lá, a próxima partida agora, vai ser contra, ó, a frente é pros Leia, tá ali já, quase de final, é, isso mesmo, galera, quase de final agora, a Copa Francesa, ok, isso, setinha boa, eu contrei Vian, vamos tentar fazer mais um gol, se for mais ideia, a gente vai tentando, vamos lá então, classificar o time, pra semifinal, beleza, geral bom ali, beleza, não teve cena de entrada, a coisa já começa tensa, gente, vamos lá então, boa, aí, faz, nossa, que decisão do goleiro, cara, que para só fazer, cara, fez essa jogada individual toda, mano, deixei, pô, deixei o cara cara com o goleiro, caralho, ah, não foi, cara, nossa, tá quase, tá quase, como é, rependi isso do tocado agora, cara, naquela parte do Bacar, velho, que droga, nossa, velho, que passe, e que deslocamento, também, foi do Silo, acho que era o Bacar, mas o Silo, é tudo igual, cara, tudo igual, Bacar, Silo, câmera, tudo igual, lol, lol, very good, nossa, sorte, abrir espaço, nossa, goleiraço, você abrir espaço demais, defesa falhou, feio agora, boa, tirou com calma, deixou pra mim, nossa, na trave, mano, como assim, não foi gol, cara, ah, me ajuda aí, pelo amor, não, a bicha, tem pedido, tem pedido não, tá bom, vamos pra prorrogação agora, cara, bom, prorrogação agora, talvez, se tiver muito momento, cara, vou poder jogar só 4 partidas, mas vamos ver o que vai dar aí, nossa, que passe foi esse, cara, ver o que mal começou, os caras já passam assim, ahhh, como que não passou, véi, como, véi, ahhh, antecipou, droga, vamo lá, véi, acaba rápido, aqui dá pra fazer um lance só, mas a gente tem que ir pros pênaltis, ó só, os caras antecipam demais, cara, tem como não, mas quer saber mais que descontrola o geral, sim, tá ligado, mas seja a máquina, cara, é pra ser um, pô, é pra ser justo, passam jogador de cada vez, mano, vamo lá, pênaltis, então, pênaltis é loteria, véi, erra, 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 droga, vamo lá, piscina, vamo lá, não dá mole, véi, isso, mano, boa, 1x1, hein, vamo lá, BNZ, ahhh, em cima, véi, vamo lá, erra, só mais tu, isso, nossa, que susto, véi, que deve agora, ahhh, aí embaixo agora, cara, ahhh, dá medo que eles não erram, a gente, ó, nossa, eu sabia, eles não erram, porque eles não erram, dá sempre treta, cara, escobar, isso, eles erraram, nossa, tem que fazer nossa parte agora, mano, não acredito, ahhh, certeza que eles, a responsabilidade, pra cima de mim, cara, ó lá, eu sabia, que bosta, véi, focar de mim, cara, ó só, foi mal, cara, na moral, mesmo, pô, eu queria, eu queria me assegurar, ali, também, de que, eu queria me certificar, de que fazer gol, eu bati com segurança, ali, no meio, ah, fazer o que, perante a loteria, né, vamo lá, então, beleza, eu jogo agora contra o PSG, mano, nossa, tô me sentindo culpado, cara, na moral, tô me sentindo muito culpado, por ter errado aquele pênalti, mano, caraca, hein, é moral mesmo, véi, tô muito, sei lá, com peso, ali, ó, ah, mas, faz o que, acontece, né, pode estar aqui, também já tá programado, pra eu não marcar, né, vai, sei lá, a gente não pode garantir nada, também, mas, sei que o jogo agora vai ser difícil, tá, mano, tô contra o PSG, tem Brasmovich, tem Lavezzi, tem Menezes, tem Verratti, Maxwell, Thiago Silva, Demi Keis, meu Deus, hein, vamos nos virar com a, vamos nos virar com essa defesa aí, que vai ser insana, vamos lá então, cara, vamos lá, saudações calorosas, estão com Pedro Sousa, apanhado por Luís, preta jogo, irá fazer análise, aos lãs, do jogo de hoje, olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje, está um grande ambiente, está um grande jogo, e agora uma pequena divisão, por parte do Luís, preta jogo, desde que hoje, o Pedro estará fazendo os concitos, a forma de defender, vai ser fundamental, para encontrar o destino, começa o jogo, e apoia a coisa que não falta, às duas equipas, há uma enorme expectativa, e temos os primeiros capos, do jogo, no, 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 caraca, cara, insano, passou, 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 moleque, não acredito que tu fez isso, cara, era gol certo, se tu tocasse para mim, cara, ah, meu Deus do céu, cara, oh, mano, esses caras são muito burros, é sempre assim, quando a gente perde uma partida, a gente vai mais avotar, vai ser burro, mano, não acredito que o cara fez isso, velho, boa, Chape é um monstro, cara, meu Deus, essa eu não esperava, nem eu esperava essa, boa, moleque, Chape, treinador e indicador são os bizarros, o ex-so-segrado, que o mundo que mostra, não está nada, o que faz com essa decisão, goi de cabeça, é a nossa vez apelar, é goi de cabeça, nossa, Chape monstro, velho, caraca, você acha que eu podia ter trocado antes, deixa eu ver, eu já podia ter trocado antes, mas, queria marcar o meu também, de rebote mesmo, está lá, o que vale é o gol, não interessa quem seja, importa a vitória, mandado para o PSG, que isso, o cara me deu o carrinho, velho, eu vou pro time, nossa, quase, é individual pura, caraca, nossa, olha, eu sei que não vai mostrar replay, vou repetir aqui, nossa, olha só o que o Ebramovic fez, tá certo, ele já fez um gol de, um gol de, de bike, de meio de campo, não é mais, dali, assim, alto, nossa, olha isso, que pintura, hein, eu que nem pulou, tá ligado, caraca, que pintura, gostei, mas, tá bom, ganhamos do PSG, velho, caraca, acho que nem sei se é o líder, não sei se é o leão, se é o PSG, mas, ganhamos, interessa, é isso, mano, vamos torcer pro PSG ter perdido também, né, a gente tem uma segurança ali já no, Europa League, vamos lá, empatou, beleza, agora a gente passou a eles, estamos em quinto agora, galera, certeza, não tem jeito, tá, vamos continuar segurando ali, que falta pouquinho, só falta pouquinho, só pra acabar a temporada, vamos segurar, a gente não vai conseguir nem a Copa, nem a Liga, vamos conseguir, então, pelo menos ali, né, e se bobear, ainda tá pegando sempre ali, cara, se bobear, mas é muito improvável, porque, é muito difícil eles perderam, mas aí, resistência 89, agilidade 86, e técnica 75, eu preciso de técnica também, cara, né, então, no final da temporada, eu vou trocar meu modelo de treino, pra técnica, velho, senão, antes eu vou perder muita bola fácil, e isso atrapalha bastante, tá, beleza, dá pra jogar mais uma, cara, aproveitar que eu tô com a setinha boa, oportunidade de esforra, a última vez, perdeste contra eles, não pode, cometer, os mesmos erros desta vez, ok, mano, vamos tentar então, Regatinho, famigerado, famoso, Regatinho, melhor jogador da equipe deles, né, esse telinho de ouro ali, é Regatinho, né, fazer o que, ele invade até o Monstrolato, foi só falar em um vídeo aí, que o, que o Regatinho, eu nunca tinha visto ele, sendo destacado ali no, no Monstrolato, né, e agora ele apareceu, parece que ele me escutou, tá aparecendo agora, né, beleza, estamos ali em quinto, a gente tinha ali logo abaixo, cadê o Toulouse na tabela, é décimo primeiro, não tá bom, bom, como você pode ver, ele PSG é o líder, cara, acabamos de ganhar do líder, velho, mas certeza que já vão ser campeões, ah, nem vi, os pontos ali, prátis da Zé Liga, mas, eu sei que também não vai dar, é muitos pontos, né, mas, vamos lá, seguir a nossa vida aqui, velho, partiu, eu sou o Pedro Soto, e dou-me das boas-vindas, mais uma emocionante partida do futebol, comigo, para não lutar, não tenho nem mais nem menos, que o grande especialista, Luís Freitas Lobo, olá Pedro, é um prazer estar aqui contigo hoje, estamos perante um jogo, que tem tudo para ser emocionado, vamos ver se os Anguilardas tem conta, Luís, estamos perante uma partida, que tem tudo para ser emocionado, são duas equipas, que jogam muito pelas baixas, e apostam na intensidade do jogo, início do jogo, está um grande ambiente, esperamos tudo, olha o rigatinho ali, começo dezessete já, caraca, vamos ver se vai fazer estrago, mano, não pode fazer estrago no nosso time não, vamos lá então, Luís Benoit, Benoit, é o juiz, de hoje, beleza, ele é francês, ele está pitando coisa francês, está certo, está certíssimo mano, vamos lá então, às vezes é um italiano, vem inglês, a pitar jogo de liga francesa, nada a ver, nada a ver mesmo, mas está bom, vamos lá, um pouco mais de 15 minutos, para o final do ano, nossa que isso velho, ah merecido velho, que drible foi aquele, mas foi um elástico aquilo lá mano, isso é louco, acho que não vai mostrar não velho, nossa mas deu um drible muito curto velho, sério mesmo, cruz credo velho, monstro, nossa velho, nossa velho, foi mais ou menos elástico né, olha só, toma, vou comer um pé né, então, caraca, monstruoso, chute ainda, tá lá, um a zero para nós, em cima do Toulouse, beleza, boa, e do goleiro, ah, o goleiro não está tribulado, mano, nossa, mas vocês não tem uma alta chance cara, tá bem fácil até, olha só, ali mesmo, quem foi, o Benjamin Sambuli velho, isso aí, ah, que mentira mano, essa história que já era arrependimento cara, de poder ter dominado ali, batido normalmente, é osso cara, é fogo também, também, é mano, também, também, ó, pega, pega mano, que mentira, os caras não precisam perder não, é isso, tira, isso, tira, foi um cara grito no, putz sal, tá ligado, não tira a bola, isso aí, tranquilo, tranquilo, nossa, ah, mano, tem que melhorar muito minha finalização cara, podia ter me dado mais um pouquinho também, mas fiquei com medo de perder a bola ali, o cara aí corre atrás de mim, os caras sempre parecem do nada, pô, acabou, haha, tá lá galera, 1 a 0, gol meu ali, 29 minutos do primeiro tempo, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu lado, seu favorito cara, é, lembrando que amanhã, vai ter Master League, às 8 horas da noite, tá, vai ser a reta final, então espero que vocês, assistam lá, o vídeo ficou bem legal até, era pra ter upado ontem, na segunda-feira, mas não deu certo, porque tive altos problemas aqui, não vou ocupar hoje, porque não vou ter tempo, de postar às 3 horas da tarde, mas, e também não vai pegar tanta visualização, porque o pessoal, gosta de assistir mais de noite, do que a tarde, então, vou deixar, ele pra quarta-feira mesmo, às 8 horas da noite, espero que vocês gostem também, da Master League, tá bem insano, beleza, e eu vou dar uma intercalada, de uma semana mais ou menos, não, uma semana, duas semanas, tipo a Master League, vai parar amanhã, e semana que vem, segunda a quinta-feira, eu vou dar mais, atenção rumo a estrelada, já que vai ser a Copa América, mas não sei como vai ser, muito bem, tá, eu tô planejando isso, também, tem que ver se a gente vai se classificar, pra final, pra ter tantos jogos assim, pra ter tantos vídeos, né, afinal, estamos no início, rumo a estrelada ainda, e podemos perder muito fácil, mas então é isso cara, espero que vocês tenham gostado, estamos 11 pontos da Champions League, não tem como mais, tá, faltam, uma, duas, três, quatro partidas, né, a não ser que, o Lili perca todas, aí a gente ganha todas também, e D né, mas a gente tá indo bem na liga, estamos ganhando, a gente ganha as últimas quatro partidas, da liga tá, até que na Copa também foi bem, a gente perdeu uns pênaltis, foi bem, então é isso cara, até amanhã, com o vídeo de, mais ter liga, ok, lembrando que, o Mostrato volta na quinta-feira, às gotas da noite, então é isso aí, é nóis, fui, até a próxima, tamo junto.